Gol! Edson Silva! Gol do São Paulo! Outra falta, outra bola cruzada, outro vacilo da defesa do Corinthians, outra presença sozinha do zagueiro, do jeito que veio foi. Pegou de primeira, deu um tapa na bola de pé esquerdo pro fundo do gol! Edson Silva, camisa 21, o São Paulo comemora no finalzinho do primeiro tempo, 45, o São Paulo de novo na frente, de novo numa jogada, pra bandeirinha ficar com frio na barriga, Arnaldo. Exatamente, porque no momento do passe, pela imagem aberta, parece, na mesma linha do zagueiro do Corinthians. Na hora que chega, ele tá livre lá na frente, mas o importante, a regra, é no momento que a bola é tocada, ele tá numa mesma linha que o zagueiro. A não ser que o computador me traia, mas a imagem mostra isso. A exposição é legal. Legal! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! A bola tá saindo! A bola tá saindo! A posição é legal! É, parece uma linha mesmo, como diz o Arnaldo. O gol do Edson Silva e o Bruno Henrique fez uma falta agora lá no meio do campo, que valeu a ele o segundo cartão amarelo do jogo. Um para o Bruno e um para o Guerreiro. Álvaro Pereira. Mas é curioso, né? A gente tinha mostrado agora há pouco, quando o Corinthians fez o gol, cinco finalizações do Corinthians e uma do São Paulo. Não sei se mudou muito. Beijo, Juraci Garcia, do PCO.